Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a aba dela eu não hago não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a aba dela eu não hago não Vai mostrar o perdi pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não